Fala pessoal, beleza? Dean aqui trazendo mais um vídeo sobre o Peak Server pra vocês. Dessa vez eu quero mostrar pra vocês todas as runas no nível máximo. Então eu vou upar todas as runas até o level 30 e a gente vai ver todos os efeitos delas. Vamos fazer comparação entre elas e vou mostrar quais eu utilizei na minha Will of Fate. Então, vamos começar! Primeiramente, mostrando aqui, eu tenho todas as runas roxas e todas as runas laranja. Em momento algum, a runa roxa é melhor do que a runa laranja. A gente sempre vai terminar o Peak Server usando as laranjas. E não se preocupe porque a gente vai dropar todas, a gente vai conseguir um monte dessas runas. Vai chegar lá no final e a gente vai estar quebrando runa laranja sem ver. Porque você dropa bastante mesmo. Ao longo desse Peak, eu consegui completar aqui as 4 runas na Will of Fate. Então, estou utilizando 4 runas level 30. Fazer com uma certa frequência os Ancient Boss, principalmente os level 800+, fazer as suas diárias, os seus Realm Boss, Field Boss. Fazer tudo isso foi suficiente para deixar as minhas runas as 4 no nível máximo. E o que a gente vai fazer agora é passar de runa em runa laranja, deixando elas até o nível 30, para ver o que acontece de diferente. E o que eu vou fazer, eu vou remover a minha runa de crítico, level 30. A gente vai quebrar ela e vamos começar a upar todas as outras até terminar na de crítico. Então, vamos quebrar aqui a primeira level 30. E vamos encantar a de penetração. Essa daqui de penetração, ela tem 5% de chance de a cada 60 segundos, reduzir a defesa e a resistência a dano de skill em 10% do seu alvo. E deixando ela no nível 30, ela muda para 10% de chance de dar 110% de dano por segundo por 10 segundos. E diminui o Damage Reduction para 16% a cada 60 segundos. Vamos ver a próxima. Vamos falar da Cut. Ela tem 5% de chance de causar 55% de dano ao longo de 10 segundos e reduzir o Damage Reduction em 8%. Pessoal, vocês perceberam isso daqui? Isso daqui era o efeito da Penetrate, né? Quando a Penetrate chegou no level máximo, ela virou uma Cut level máximo. Que loucura é essa? Vamos ver aqui a Cut, como que ela fica no nível máximo então. Bem que eu estava estranhando o que tinha acontecido ali, que ela mudou o efeito. Mas vamos ver a Cut nível máximo. Agora, e aí? Mesmo efeito então. O mesmo efeito, a Cut e a Penetrate. 10%, 110% por segundo a cada... durante 10 segundos. E reduzir o Damage Reduction do alvo em 16%. Beleza, vamos para a próxima. Já achamos o primeiro bug, né? Nem eles testaram isso que eu estou testando. Vamos lá. A próxima, Monster Plunder. Ela aumenta 5% no seu dano a monstros. E para cada 300 de estamina, você ainda aumenta mais 1% nisso daqui. Para mim, por exemplo, vamos olhar minha build agora. Eu tenho aqui 322 de estamina, então eu ia aumentar só 1% essa Monster Plunder. Ela iria para 6% no total, né? Para mim. Então não é tão interessante. Apesar de eu estar usando ela, não é tão interessante assim. Tem outras melhores. Vamos ver no nível máximo. Aumenta o dano a monstros para 10%. E ele reduz aqui, ó. A cada 150 de estamina, aumenta o dano em mais 1%. Então ele dobra, né? Essa passiva adicional. Dobrou aqui só quando chega no nível 30, hein? Enquanto está no nível 29, ele continua igual e o efeito só muda quando chega no nível máximo. Isso para todas as runas. Ele dobrou o bônus aqui e cortou pela metade o requisito para ir aumentando o bônus também. Vamos para a próxima. Agora, a Shock. Ela tem 5% de chance de remover um debuff em você. Então, se você está congelado, alguém diminuiu sua defesa, diminuiu sua attack speed, qualquer coisa desse tipo, ele remove um desse debuff e empurra os inimigos ao seu redor. E isso pode acontecer a cada 60 segundos. Vamos ver como fica. E só para tirar a dúvida aqui, para deixar claro, ela está no mais 29 e continua exatamente o mesmo bônus. Ele só muda quando chega no 30, atingiu o nível máximo e aí muda. Agora são 10% de chance de remover dois debuffs a cada 60 segundos. Ele está falando aqui, está verdinho esses 60 segundos. Pensei que ele fosse diminuir. Talvez seja algum bug. Talvez ele diminua esse cooldown ainda mais. Não sabemos. Vamos para a próxima. Earth Shield. Você tem 5% de chance de ativar esse efeito aqui. Ele cria um escudo de 8% de HP e você ainda ganha 10% de redução no dano que você toma. Então é bem defensivo esse skill. E enquanto você está sendo atacado, esse shield ele vai ficar tomando 50% do dano total. 50% vai para a sua vida, 50% vai para o seu shield. Então se você estiver no finalzinho da sua vida e esse shield ativar, pode ser que ele não te salve ainda. Porque ele vai distribuir o dano entre o shield e a seu HP. Esse shield ele fica ativo por 5 segundos. E isso acontece a cada 120 segundos. Vamos ver no nível máximo agora. Já no nível máximo, você tem 10% de chance de ativar e o escudo é de 16% do seu HP. Dando ainda uma redução de dano em 20%. Muito interessante. Fica realmente bem tanker. Ele dobrou todos os efeitos aqui. Ele dobrou o efeito do escudo. Vamos para a próxima. Fatal. 10% de dano fatal. Isso daqui toda vez que você está em combate ele ativa. E para cada 200 de força, você aumenta fatal em mais 1%. Já quando chega no nível máximo, isso aumenta para 20% de dano fatal e ganha mais 1% de fatal damage a cada 100 de força. Eu gosto bastante dessa daqui e principalmente quem usa bastante força ainda na build vai se dar ainda melhor com essa de fatal. A próxima é a deadly. São 10% de deadly damage. Para cada 200 de energia, você ganha mais 1% de deadly damage. Já no nível máximo, isso troca para 20% deadly damage. E a cada 100 de energia, 1% de deadly damage. Eu uso essa runa. Ela está aqui. Pulo bastante energia na minha build, então vale a pena ficar com ela. Vamos para a próxima. Master of Elements. Essa runa ativa quando você dá um crítico elemental. E você passa por 3 segundos, ganha um bônus de 10% no seu dano elemental. E ainda o seu crítico, a chance de crítico elemental, aumenta em 750. E isso acontece a cada 60 segundos. Já no nível máximo, quando você dá um hit crítico elemental, ele aumenta o seu dano elemental em 20%. Durante 6 segundos e a sua chance de crítico elemental em 1500. Bem interessante também, viu? Esse dano elemental aqui, 20% é bastante coisa. Eu não cheguei a testar, mas eu acredito que principalmente para quem é mais cacher no servidor original, quem tem bastante dano elemental, vai usufruir muito dessa runa aqui. Vai fazer realmente bastante diferença. Seria melhor do que a de Fatal, por exemplo, que eu estou utilizando aqui na minha build de Alpha. Ela usa muito Strength. Eu não tenho tanto Strength na minha build. Eu poderia estar utilizando Master of Elements. Faria muito mais sentido. Agora é o último dia do pick. Não me interessa. Não vai fazer diferença para mim. A próxima é a runa de Hydro Therapy. Quando você é atacado, tem 5% de chance de ativar esse efeito. Ele recupera 9% do seu HP e ainda te aumenta sua resistência a dano de skill em 15% por 3 segundos. Bem defensiva essa habilidade aqui. Essa runa muito defensiva. E já no nível máximo, você ativa esse efeito com 10% de chance quando você está sendo atacado. Ele recupera 18% da sua vida. Aumenta sua resistência a dano de skill em mais 30% por 3 segundos. Isso daqui, combinado com aquela Earth Shield, dá um combo muito, muito tanker. A próxima temos a Strangle. Você tem 5% de chance de ativar esse efeito Strangle. Dá 150% de skill damage por segundo por 3 segundos. E durante esse período de 3 segundos, ainda reduz a Movement Speed em 10% do seu alvo. Então é uma habilidade mais PvP. Para você deixar o seu oponente mais lento. Ele caminha mais lento. Enquanto isso, no nível máximo, ele passa a dar 300% de skill damage por segundo, durante 3 segundos. E reduz a Movement Speed do alvo em 20%. Então ele fica bem mais lento. Temos aqui a runa Escape Goat. Então é a runa que sumona um clone seu, né? Vamos ver como que ela funciona. Você tem 5% de chance de, quando você tá tomando um hit, ativar um clone seu por 5 segundos. Ele tem 5% do seu HP máximo e ele não ataca. E aí quem matar esse clone fica em Silence por 2 segundos sem conseguir utilizar skills. É uma runa também defensiva para o pvp. E já no nível máximo, você tem 10% de chance de ativar esse efeito. E agora o seu clone fica ativo por 10 segundos. Ele tem 3% do seu HP máximo, então é bem menos. Para ficar mais fácil do seu oponente matar o seu clone. E continua mantendo o oponente em silêncio por 2 segundos apenas. E por fim, que é a de crítico. Ela dá 10% de dano crítico e aumenta em mais 1% para cada 200% de agilidade que você tem. Já no nível máximo, aumenta para 20% o critical damage. A cada 100% de agilidade, aumenta ainda mais 1% de critical damage. Eu acredito que a grande maioria das builds utilizam agilidade. Então vale muito a pena utilizar essa runa. Essa daqui é a minha Will of Fate. Deixa eu equipar a minha runa de crítico no nível máximo. Como eu ganho Fate Points para ir avançando aqui na Will of Fate. E qual é o caminho que eu faço para desbloquear até o final, até as runas. Ao meu ver, a parte mais importante é justamente desbloquear o slot de runa. O slot central laranja. Então você coloca um ponto aqui. E para desbloqueando esses slots, você precisa de Fate Points. Fate Points você consegue de duas formas. A cada nível acima do 800. Então eu estou no nível 830. Você chega no 800 e depois ele começa a contar em pick. Pick level 1, level 2, level 3, até o 30. Para cada nível desse, você ganha um Fate Point. Você vai ganhando um e vai podendo utilizar aqui. Um a cada nível para ir desbloqueando os slots. A primeira página, eu gasto 17 pontos para chegar até o final. Você é obrigado a iniciar aqui. Esse é o primeiro slot que você desbloqueia. E depois você faz o caminho que você quiser. E só desbloqueia a próxima página se você atingir esse slot aqui. Eu costumo fazer o menor caminho possível. Para liberar mais páginas. Para ter espaço para mais runas. São 17 slots para fazer aqui a primeira página. E mais 10 slots para chegar na segunda runa. Isso já totaliza 27 Fate Points. Então se você é completamente free to play. Esse daqui é o máximo que você vai atingir duas runas. Mas para terminar aqui essa página. O menor caminho levam 15 slots. Para chegar até a próxima página. Na terceira página, mais 15 slots no total. Para liberar a quarta página. Onde precisa de apenas mais 9 slots para chegar até a runa. O resto que você faz não interessa tanto. Os slots comuns aqui. Eles dão os status básicos. Então força, agilidade, energia. Já os raros, os azuis. Eles podem dar aqui. Dano fixo. Redução de dano fixo. Dano elemental. E etc. E tem uns roxinhos também. Que dão alguns efeitos ainda mais fortes. De chance de resistência. Dano crítico. Deadly hit rate. Geralmente não interessa. O importante mesmo é liberar as 4 páginas de runa. O máximo que você conseguir. Essas runas. Elas vão também para o seu servidor original. Então por exemplo. Eu tenho aqui. Está marcando que eu tenho 1.599.000. De poder que volta para o meu server original. De acordo com isso que eu tenho equipado. 1.599. Se eu remover aquela runa. Olha como cai para 1.496.000. Então a runa. Ela dá mais de 100.000 de poder. Para o servidor original. Então. Quanto mais runas você tiver. E ela estiver upada até o máximo. Você vai conseguir muito mais poder. Muito mais resultado. Com o seu pick server. E claro. A outra forma aqui. De conseguir fate points. É pelo server principal. Então vocês podem ver aqui. Que tem meu level. Tem meu poder normal. Pelo server principal. Nos packs diários. Você tem aqui. O pack de 15 dólares. Ele dá. Assim como os outros. Todo pack diário. Ele dá alguma coisa. A gente vê aqui. S4. Significa que é a season 4 do pick. Então ele está me dando. Dinheiro dentro do pick. Se eu comprar esses packs. Ou aqui. Um reset de purgatório. Eu tenho um outro vídeo. Falando sobre isso daqui. Inclusive. Mas aqui. O mais caro. O pack de 15 dólares. Ele te dá. Um fate point. Você pode comprar isso daqui. Todos os dias. 15 dólares. Então. Um pouco mais aí. De 75 reais. Por dia. Para ganhar um fate point. Por dia. O pick dura 20 dias. Então você consegue comprar. 20 fate points. Ali. Totalizando já. 50 fate points. No total. Que você consegue. E temos também. O passe. Do pick. Que te dá. Mais 15 fate points. No total. Totalizando aí. Até 65 fate points. No máximo. É o que você pode conseguir. Aqui dentro. Se você gostou. Se inscreve. Eu fico por aqui. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto